66 de 2021, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Suspendo os trabalhos para entendimentos. A diretora da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Obrigada. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação de plenário. Pela ordem, presidente, eu acho que existe um requerimento. Uma palavra, deputado Mauro Tramoni. Tem um requerimento na mesa e assinado por todos. Eu acho que poderia fazer a leitura, por favor. Requerimento à audiência. Caminhamento. A leitura do requerimento. Isso. Requerimento apresentado pelos deputados Mauro Tramonte, pelos deputados que compõem a comissão, Mauro Tramonte, Gustavo Santana, Beatriz Serqueira, Oswaldo Lopes, deputada Ana Paula. Requerendo que seja realizada audiência pública para debater, tendo em vista a proposta de emenda à Constituição 67 de 2021, o processo de tomamento de seus fundamentos conceituais, técnicos e jurídicos. Deputada, quer usar a palavra? Pode ir, por gentileza. Não, por gentileza, pode ir. Deputado Mauro, a palavra com o senhor. Pois não. Bom, eu acho que o parecer está bem fundamentado. Não é uma questão de reprovar o parecer, o parecer está bem fundamentado em si. Se tiver alguma coisa a ser feita, eu acho que alguém pode ou não apresentar o seu parecer legal aí, o seu emenda legal. Eu acredito que aconteceram muitas dúvidas referentes à fundamentação do tombamento da Serra do Curral. A fundamentação em si. Muitos estão confundindo que a Assembleia está limitando, ou seja, ela está determinando aí o espaço que deva ser tombado ou não. Isso não é aí a atribuição da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Nós fazemos o conceito de tombamento. Quem deve fazer isso é o Executivo, que deve delimitar a área em si. E esse tombamento, claro, que é um tombamento provisório. Então, nós vamos aqui, todos assinaram essa audiência pública, porque nós queremos ouvir todos os segmentos da sociedade para que não haja qualquer questionamento futuro sobre este tombamento quando for votado. Isso não vai prejudicar a votação. Isso não vai prejudicar que ele vá à plenária de maneira alguma. Acredito eu. Assinado por todos nós na mesa aqui. O que nós queremos é a fundamentação disso. Muita gente está em dúvida. Ah, vou perder emprego. Eu não vou poder mais construir casa. Eu não vou poder mais. Então, tem uma desinformação tão grande quanto a isso que a gente quer trazer a público as pessoas que podem informar, trazer os especialistas, para que possam informar realmente o que está acontecendo. Porque nós queremos ser justos em todos os lugares, os locais, todos os segmentos. Nós queremos ser justos em todos. Então, está tendo uma confusão muito grande do que pode, o que não pode. Tem gente que está falando, ah, então não vou poder mais construir minha casinha lá no pé da serra, que eu tenho um terreninho. Não é nada disso. A Assembleia não está proibindo esse tipo de coisa. Então, eu acredito, para dirimir qualquer dúvida, nós aí precisamos trazer a sociedade, nós precisamos trazer essas pessoas, nós precisamos convidar os prefeitos dessas cidades a estarem aqui conosco, apesar, deixar claro aqui, que nós apresentamos a emenda em 10 de junho de 2021. Portanto, há mais de um ano atrás. E não tivemos ninguém procurando aqui, eu saiba, para discutir qualquer ponto ou detalhe desta PEC apresentada durante um ano. Então, agora surgem as dúvidas. E nada mais aí justo e a obrigação dessa Assembleia trazer essas pessoas para dirimir dúvidas. Não estamos aqui passando a mão na cabeça de mineradora, não estamos protegendo isso ou aquilo. O que nós queremos é fazer uma coisa justa para que no futuro não seja questionado. Sei que pode ser questionado judicialmente um possível tombamento depois do futuro, que já indicaram que vão fazer isso, não é? Já indicaram que farão aí essa justiça, correrão atrás da justiça para poder tentar derrubar a nossa aprovação dessa, a possível aprovação dessa PEC. Então, nada mais justo. Eu acho que todos nós aqui queremos, também acredito que a presidência também queira, está acompanhando tudo isso para a gente fazer realmente um trabalho na maior lisura possível e mostrar a todos, mostrar a todos, aqui trazendo a possibilidade de todos colocarem seus pareceres. O essencial é mostrar o fundamento desse tombamento. Eu acho que eu gostaria de ouvir a palavra de outros colegas também quanto a esse tipo de coisa. Obrigada, deputado Mauro Tramonte, proponente, primeiro signatário da PEC. Passa agora a deputada Beata Serqueira, relatora da PEC. Presidenta, eu quero agradecer a palavra, agradecer ter sido designada relatora desta PEC e parabenizar o primeiro signatário, deputado Mauro Tramonte, que não só foi o primeiro signatário da PEC, como também a apresentação de emendas que também subsidiaram esse parecer. Nós nos reunimos na quinta-feira, em comissão. Terminada a reunião, nós imediatamente agendamos uma reunião para sexta-feira, onde convidamos os colegas parlamentares, assim como convidamos movimentos, para que nós pudéssemos fazer uma construção conjunta e coletiva do que seria o parecer. E foi esse o processo, então, que nós fizemos. O relatório foi distribuído hoje na reunião no PEC, no início da tarde, distribuído em avulso. Eu queria, Presidenta, fazer algumas considerações. No dia 14 de setembro, foi aprovada uma solicitação, uma diligência, na Comissão de Constituição e Justiça, solicitando informações à Secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acerca da viabilidade da implementação da proposição, em especial no que concerne a delimitação da área a ser protegida, a estimativa de despesa com a proteção da área e a exigência de recursos do erário do Estado para proceder à desapropriação e indenizações pela perda de direitos minerários otorgados pela Agência Nacional de Mineração. Esse requerimento, pedindo informações, é de 14 de setembro de 2021. Hoje é que dia? 13 de junho de 2022. O governo do Estado, até hoje, não respondeu esse requerimento. Ele simplesmente ignorou um importante ponto, prestando informações à Assembleia, mesmo sabendo da tramitação da PEC 67, que foi aprovada na semana seguinte a esse requerimento na Comissão de Constituição e Justiça. Se o governo tivesse respondido esse requerimento, teríamos, por parte do governo, informações importantes que subsidiariam a discussão da Comissão Especial. O governo do Estado optou pela omissão, não fornecendo as informações solicitadas e aprovadas em setembro de 2021. Depois, como isso não bastasse, agora, requerimento número 11.014 de 2022, que foi aprovado na forma de substitutivo número 1, solicitou diversos documentos e explicações sobre a tramitação do processo de tombamento a cargo do IEFA, em particular, exigindo a remessa dos estudos técnicos que constituem o referido dossiê. O prazo para a resposta do secretário de Estado da Cultura e Turismo se encerrou no dia 11 de junho de 2022. Adivinem? Não há registro de que a resposta tenha sido recebida por esta Casa até a presente data. Ressalte-se que o não atendimento ou prestação de informação falsa implica crime de responsabilidade. Por duas vezes, o governo do Estado foi solicitado que prestasse informações à Casa Legislativa. Por duas vezes, ignorou solenemente, mesmo sabendo da tramitação de uma proposta de emenda à Constituição para o tombamento da Serra do Curral, desde o ano passado. A PEC está fazendo aniversário de protocolo aqui na Casa Legislativa. Eu cumpro esclarecer também que nós não ampliamos a serra. Meu desejo pessoal, presidenta, era que nós, através dessa PEC, também pudéssemos incluir a Serra da Moeda, a Serra do Brigadeiro, Rola Moça, que são os serras que estão sendo alvo de empreendimentos minerários predatórios e que merecem a proteção da Casa Legislativa. Mas nós fomos fidedignos e leais aos objetivos desta comissão e da PEC, proposta pelo deputado, como primeiro signatário, deputado Mauro Tramonte. Nós não ampliamos, nós cuidamos de fazer aquilo para o qual o edital de licitação feito para a contratação de serviço técnico, eu estou lendo, né? Serviço técnico profissional para elaboração de dossiê para tombamento do conjunto paisagístico da Serra do Curral, localizada nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Sabará, Raposos, Ibirité, Brumadinho, de acordo com as especificações contidas no projeto básico. O projeto de tombamento, quando ele deu início, era de toda a Serra do Curral. Não se limitavam a dois ou três municípios. Ainda, de acordo com estudos que também subsidiaram o nosso, a elaboração do nosso parecer, nós cuidamos de que no parecer estivesse presente a estrutura do segmento oeste da Serra do Curral, quadrilátero ferrífero, conforme as discussões técnicas apresentadas. Porque se o tombamento de um, dois ou três municípios fossem suficientes, nós não precisaríamos de PEC. Porque existem tombamentos já nos âmbitos municipais e também no âmbito federal. A urgência e emergência da PEC é que a situação é insuficiente. O que nós nos deparamos foi exatamente que, entre a versão e o fato, constituiu-se um abismo. De modo que o tombamento, cujo conceito não é o que cada um quer, conceito de tombamento é previsto na legislação, O legislador não delimita o limite, não delimita a condição, não delimita o que pode, não delimita o que não pode. Não é a tarefa do legislador. Assembleia Legislativa não promove tombamento. Quem vai promover o tombamento é o órgão adequado no âmbito do processo administrativo, cumprindo todas as questões legais e os estudos técnicos. Então, o que nós fazemos é proteger aquele patrimônio, dizendo que ele está tombado provisoriamente, até que os órgãos competentes cumpram a função de dizer, deste ponto a este ponto, o que é protegido, qual é a delimitação, o que pode ser restrito, o que pode ser possível, o que pode ser autorizado. Não é a Assembleia Legislativa que determina estes requisitos. Não temos competência legislativa para fazê-lo, porque o tombamento é feito, de acordo com toda a legislação, pelos órgãos competentes em processo administrativo. O nosso tombamento, ele é provisório, dando a proteção para que o processo de tombamento aconteça. E, de fato, o que tenta-se é fazer uma confusão de conceito de tombamento. Como se um tombamento fosse gerar desemprego. É o caderninho azul operando. É como se o tombamento fosse gerar fechamento, empreendimentos imobiliários. Todo mundo vai ser expulso das suas casas. Ninguém pode morar, ninguém pode construir, ninguém pode viver. Então, é isso. Não é um processo absurdo, um processo desonesto, de deturpar o conceito de tombamento. Na casa legislativa, o processo precisa ser construído da melhor forma possível. E, conforme o deputado Mauro Tramonte já adiantou, nós estamos diante de um governo, um governo que judicializa todas as relações políticas. De acordo com o deputado Mauro Tramonte, o governo já avisou que judicializará, percebam, é um governo a favor de minerar a Serra do Curral em toda a sua extensão. Porque, sem saber o conteúdo, nós não votamos. Quem disse que era esse parecer do jeito que ele foi apresentado, que seria votado na sua integralidade? Quem disse que não teria emendas? Quem disse que não teria alterações? Então, o governo se antecipa e dá um comando à sociedade, dizendo... Quero minerar a Serra do Curral. E qualquer tentativa de proteção... Porque foi qualquer, não foi votado. A gente só sabe o conteúdo depois que é votado. Então, ele disse... Qualquer tentativa de proteção será questionada. Como se a Assembleia não tivesse competência legislativa para colocar na Constituição um tombamento provisório. Quer dizer, ele quer tirar do poder legislativo a sua função de legislar. Porque ele não legisla, ele vai pelo caderninho azul. É o caderninho azul que o orienta na destruição de todas as serras, não só da Serra do Curral. Eu fiz audiência para debater a situação do Parque do Rola Moça. Está claro que o objetivo do governo é potencializar a retomada da mineração no entorno e afetando o Parque do Rola Moça. Está claro como é que a boiada passa de madrugada aqui em Minas Gerais, onde outro dia foi palco de crimes e assassinatos, como a região de Bento Rodrigues, onde aquela lama tóxica assassina passou levando todo aquele distrito. Eu não preciso dizer de Congonhas, do terror que as mineradoras fazem na vida das pessoas em macacos. Está aqui, gente, no nosso cotidiano. As mineradoras querem continuar livres para destruir, retirar nossas águas, derrubar nossos picos. As visitas técnicas que nós realizamos, nós mostramos onde vai minerar. Onde há nossa segurança hídrica, é onde a Tamisa quer minerar. E sabe qual é o meu receio, presidenta? Sei que V. Exª tem uma grande militância e pauta e muitos projetos de lei importantíssimos na área ambiental. É que essa suposta declaração do governo, de que vai rever, porque agora o estudo da praxe está criminalizado. Nós já vimos isso, o estudo da praxe está todo errado, tem irregularidades. Sabe qual é o resultado disso? O resultado disso vai ser um falso tombamento, retirando do tombamento a área da Tamisa. É isso que está em curso. O governo ainda vai ter a covardia, eu ia dizer ousadia, mas o nome correto é covardia, de ainda fazer uma peça publicitária de que está avançando o tombamento, retirando a área da Tamisa para minerar. Porque aqui em Minas Gerais, o esquema funciona da seguinte forma. Você começa a minerar. Você não precisa de autorização, você não precisa de meio ambiente, precisa de nada. Começa a minerar. Aí o Estado fica sabendo que você está minerando, destruindo a Serra do Curral. Vamos pegar a Serra do Curral. O que o Estado faz? Vem cá, vem cá. Vamos aqui ajustar para a sua mineração irregular se tornar ok. Aos olhos do Estado. É a GUT, pessoal. A mineradora GUT, que já destruiu o patrimônio cultural de Belo Horizonte, que coloca a Serra impossibilitando o trânsito, a mobilidade das pessoas, que joga cimento, porque vai ter um desastre ali. Vai ter. Eu e a deputada Ana Paula estivemos na região. Jogou um cimento ladeira abaixo, que é onde as pessoas precisam transitar. Explosões que fizeram ceder casas. O que o Estado fez? Renovou. Renovou o TAC para ela continuar minerando, acabando com a Serra. É isso que está lá. A empabra, que nós tivemos a oportunidade de ver em uma outra visita, está lá. A destruição, o resto ficou lá. Ficou lá. Sem a plaquinha. A plaquinha está lá. Aquilo tudo cortado e minerado. Então, o caderninho azul que a gente enfrenta aqui cotidianamente é isso. É a liberdade para minerar. Nós estamos no conceito, eu imaginava que talvez toda a extensão da Serra do Curral pudesse ser uma dificuldade, que é o que a PEC deveria fazer a toda a serra. Nós estamos anterior a isso, porque se se debate conceito de tombamento, o governo não apresentou uma única informação solicitada a ele desde setembro. Confunde-se o tombamento como se, de repente, nós quiséssemos tirar todas as pessoas. Aquela coisa de comunistas que querem fazer a reforma agrária e urbana colocando mais pessoas para morar junto com você. Não era assim que eles falavam? Para pegar a sua terra produtiva e dividir como se a reforma agrária fosse uma coisa de terra produtiva? Mais ou menos isso. Se a tombar a Serra do Curral, todo mundo vai ter que sair de lá correndo. Pode nem morar, pode nem abrir a torneira. A torneira pode, só que não tem água mais, porque a água está indo para a mineradora. Então, nós buscamos, de uma forma coletiva, escutando quem entende tecnicamente, com um trabalho exímio, perfeito da consultoria. Eu quero agradecer todas as páginas que foram 11 páginas de um esforço técnico e político, porque a política faz parte da nossa vida, mas um esforço técnico demonstrando todas as ações da Assembleia na preservação da Serra do Curral. Essa pauta não começou essa semana, não começou hoje. Nós a fazemos, diversos parlamentares, há bastante tempo. Então, eu queria deixar, presidenta, essas considerações, explicando a construção desse parecer, que acho que, sim, tem que ir para o escrutínio público. Nós precisamos entender o que é tombamento, nós precisamos entender os limites, por que que coloca isso, por que que cita municípios, pode fazer sem citar municípios, qual que é o comando que o Estado tem que ter depois de aprovada essa PEC, quais são os prazos que o Estado tem ou não pode determinar prazos para o Estado. Acho que é importante esse processo, agora, inclusive, que se tenha uma proposta, à luz dessa construção que foi feita. Então, eu quero aproveitar, inclusive, e explicar a ideia da audiência, que foi assinada por todos os parlamentares, nessa perspectiva, então. De modo que você não tenha um processo de criminalização, de judicialização e de ineficácia, porque aqui ninguém está jogando para a galera. A composição desta comissão aqui, são pessoas que têm trabalho efetivo, cada um numa serra, cada um num lugar, cada um num recorte, em defesa do meio ambiente e de enfrentamento a qualquer política predatória. Então, é isso. Queria explicar para que as pessoas, então, possam compreender. A realização da audiência, que será, depois de votada, será anunciada. E, na sequência disso, a partir dessa audiência, o que a maioria da comissão determinar dos rumos dos trabalhos dessa comissão especial. Mas acho que a sua instalação foi importantíssima. Então, quero agradecer aos líderes e ao presidente Agostinho Patrus, a todos, pela instalação da comissão especial, porque a gente vai cumprindo a tarefa do legislativo, que é essa aqui que nós a estamos fazendo, e trazendo todo o debate de forma pública. De forma pública. Acho que a importância dessa audiência é que nós a faremos toda a discussão pública. Quem tem dúvida, quem tem medo, quem está deturpando, ou acreditando na deturpação do que é um tombamento, é mais, é menos. Então, fica aí. O que nós queremos é que a PEC vá à votação, que a Casa Legislativa cumpra a nossa função, e, portanto, explicando um pouco, presidente, também apresentando o parecer, porque eu não fiz no período da manhã. A distribuição foi em avulso, exatamente para possibilitar a leitura e o debate posterior. Então, já presto contas da forma como foi construído, com a participação da maioria de nós aqui, todos aqui, para que nós chegássemos a esse texto, e com a participação de muita gente que faz a militância. Porque acho que o nosso dever também é perguntar quem está lá fazendo a luta. Nós fizemos dessa forma. Então, obrigada pelo espaço, pela possibilidade aqui de apresentar a síntese do parecer da propósito de emenda à Constituição, e agradecendo aí a confiança da presidenta na designação da relatoria, com o trabalho que nós apresentamos. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra agora, o deputado Oswaldo. Boa noite a todas e a todos. Não quero me estender muito, não. Mesmo porque a nobre deputada Beatriz Serqueira já nos deu uma aula, um show, realmente, do que está sendo debatido, questionado aqui nessa comissão, que era muito importante. Nós saímos daqui hoje com uma frustração tão grande. Mas antes de falar um pouco de frustração, tem quatro pontos do parecer da nobre deputada Beatriz Serqueira que eu gostaria de salientar que são pontos muito importantes. Primeiro ponto, né? O parecer, obviamente, ele propõe o substitutivo número dois, acrescentando à Serra Três Irmãos na área de preservação. Como a Beatriz Serqueira disse anteriormente, nós, que lutamos pelo meio ambiente, eu que tenho uma defesa muito assídua e constante aqui na casa com relação à causa animal e também ao meio ambiente, eu vejo que todas as serras deveriam ser preservadas. Não só a Serra do Corral, as Três Irmãos, a Rola Moça, e aí vai, ou seja, nós temos que, por fim, definitivamente, há mineração no nosso estado. Um outro ponto que me chama a atenção é que o parecer destaca o forte interesse de diversas mineradoras em atuar na Serra do Corral. E não só a Tamisa, a Embrapa, a Santa Paulina Empresas, a Santa Paulina Empresas, a Geraldo Brasil e, mais recentemente, a GUT City. O terceiro ponto aponta para tentativas de obstrução, isso é importante, tentativas de obstrução por parte do governo estadual. a SECULT impediu a realização de reunião da CONEP, não respondeu aos requerimentos da Assembleia, descredibilizou o dossiê do IEFA que argumenta em favor ao tombamento. Bom, o seu interesse do governo atual é com relação ao não tombamento da Serra, mas nós sabemos que os interesses são obscuros e ainda não vai chegar até nós qual que é o verdadeiro interesse. Bom, o parecer, por fim, ele destaca a união de diferentes organizações pelo tombamento, o Ministério Público, o IEFA, a Comunidade Acadêmica e a Sociedade Civil. A frustração que nós temos aqui hoje é porque são agora exatamente 22 horas e 15 minutos, nós estamos aqui desde as 19 horas e 45, nós fizemos uma reunião, suspendemos essa comissão, fizemos uma reunião e o entendimento é um entendimento que ele frustra totalmente quem é a favor do tombamento, quem é contra a mineração, que é discutir mais uma vez dentro da Assembleia via audiência pública algo que já foi discutido em outras situações, em outras audiências, em outros debates aqui dentro, até presidido pela Beatriz Serqueira, pela Ana Paula, pelo Mauro Tramonte, aqui nessa mesa agora eu posso falar que compõem deputados realmente que querem a preservação da Serra do Curral e são totalmente contrários a qualquer tipo de mineração, a expansão de mineração no Estado. Eu não me preocupo, eu estava pensando que eu estava fazendo uma pesquisa, Minas Gerais, dentre alguns poucos estados do nosso país são estados que parece que dependem de mineração para crescimento, para que, eu estou vendo que São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, são estados que vivem uma situação diferente, a parte do, aí você pega Minas Gerais, você pega Pará, que é também uma destruição, mineração constante, é muito ruim você vender o nosso meio ambiente da forma que está sendo vendido. o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, é um verdadeiro vazio. Então, eu acho que nós temos que continuar realmente essa discussão, aprofundar ela, o debate tem que acontecer, tem como seguir com esse debate na segunda-feira aqui na Assembleia. Fico muito chateado, muito triste, mas é o que acontece, né Beatriz, o jogo político é esse. Então, vamos avançar no que foi proposto que essa audiência pública e que nós conseguimos sair vitoriosos e que essa PEC avance aqui dentro na Assembleia seja votada em primeiro, segundo turno e que deixe essa discussão para o governo e com certeza o governo vai judicializar como fez recentemente com o aumento dos servidores públicos, provavelmente também vai judicializar mais uma vitória da Assembleia. uma hora conte comigo, conte com todos os deputados que acompanham essa mesa para que essa discussão seja vitoriosa aqui na Assembleia. Muito obrigada, deputado Oswaldo Lopes. E eu quero aqui também, gente, registrar com todos vocês, colegas deputados, colega deputada aqui presente, todos que nos acompanham, dizer que quando assumi o compromisso da presidência dessa comissão especial, eu já sabia bastante bem da importância dessa matéria que estamos discutindo dos diversos interesses que perpassam esse assunto aqui envolvido e o compromisso principalmente com a preservação da nossa Serra do Curral, um compromisso com a proteção da biodiversidade, a proteção das nossas águas e o compromisso com a nossa sociedade que se manifestou com muita intensidade a favor da proteção da Serra. Essa PEC não foi apresentada agora, é que comemorou aniversário para o seu debate, mas essa também é uma comissão que está aberta ao debate, nós queremos e precisamos construir um debate amplo que envolva todos os parlamentares da casa, que envolva toda a sociedade, que a gente faça uma construção realmente ampla com a participação popular, porque além dos quatro votos que estão expostos aqui na mesa dessa comissão, nós precisaremos contar com mais 44 votos favoráveis em plenário, porque essa é uma temática, é um tema que precisa de votação qualificada e são 48 votos, sim. Então, não adianta também fazermos aqui a discussão, trabalharmos na intensidade que viemos trabalhando desde a semana passada, vou fazer uma correção, deputado Osvaldo, nós estamos aqui desde as 10 horas da manhã, desde as 10 horas da manhã foi a nossa reunião extraordinária, o relógio marca ali 22 e 20, então, nós estamos aqui trabalhando com a seriedade que o assunto merece, com o respeito que a nossa população merece e com o compromisso de que a Assembleia Legislativa de Minas não vai recuar numa votação por desconhecimento ou por falácia que vem sendo apresentado pelos veículos de comunicação, pelo Twitter, pelas redes sociais, que infelizmente o governo de Minas presta esse desserviço. Então, a nossa tarefa aqui é fazermos a apreciação de um parecer muito bem elaborado e apresentado pela relatora deputada Beatriz Serqueira, mas envolver toda a casa nesse debate. Porque será triste, deputado Oswaldo, é se depois nós escutarmos de qualquer um dos nossos pares aqui que não conhecia o relatório ou o projeto ou a necessidade do tombamento porque não é da capital. Isso eu já escutei na tentativa de coleta das assinaturas para CPI. Não sabe e não reconhece a importância da Serra do Curral. Então, vamos convidar a todos para participarem conosco dessa audiência pública que faremos na próxima segunda-feira dando a toda a casa legislativa condição plena de discutir, de debater, de conhecer, de sugerir, se for o caso, para que o relatório final contemple todas as expectativas e nós possamos sair daqui com a consciência e a convicção de que o tombamento da Serra do Curral é melhor que temos para Minas Gerais. Então, esse é o nosso compromisso. Portanto, assinamos coletivamente a proposta dessa audiência que é para não termos dúvida de que estamos fazendo o trabalho correto, respeitoso e que tem que ser feito, que é a plena consciência dos nossos pares de votar favoravelmente ao tomamento da Serra que está sendo debatido aqui através da PEC apresentada pelo deputado Mauro Tramante. Então, queria registrar aqui também com vocês como presidenta dessa comissão com a seriedade que tem um assunto mas também com o compromisso que eu tenho não apenas por ser moradora de uma região que está altamente impactada que é a regional leste de Belo Horizonte mas com o compromisso social e socioambiental que eu tenho com todas as lutas que são históricas não comecei a debater questão ambiental na data de hoje quem pegar os meus projetos desde o começo da nossa legislatura e tem um marco o marco é a data do meu aniversário 2 de fevereiro podem puxar lá todos os meus projetos a maioria deles nessa data organizada para que durante a legislatura eu tivesse condições de trabalhar e de aprovar com compromisso na pauta da sustentabilidade. Então, dou esse encaminhamento passo agora para as brevíssimas considerações do deputado Mauro Tramante para darmos sequência aqui e saímos daqui deputado Oswaldo com a cabeça erguida de que estamos fazendo o melhor para Minas Gerais não vamos admitir é nenhum dos nossos pares depois dizer que não sabia o que estava votando e que não votou por desconhecimento. Deputado Mauro. Presidente, eu queria primeiro parabenizar os trabalhos da comissão na relatora Bia parabenizar pelo parecer a presidência de vossa excelência e também o deputado Oswaldo deputado Oswaldo quando fala que está meio frustrado é frustrado para todos Oswaldo você pode ter certeza mas nós precisamos levar a sociedade nós precisamos levar aos nossos deputados a informação correta porque existe sim uma possível manipulação atrás disso dizendo que nós vamos fazer todo mundo perder emprego dizendo que todo mundo vai para a rua dizendo que ninguém mais vai trabalhar isso não é verdade isso é uma injustiça muito grande quem está pregando isso nós temos aqui obrigação como a presidente falou por ser uma comissão aqui especial de tirar todas as dúvidas dos nossos setenta e sete deputados setenta e seis que votarão porque nós precisamos de quarenta e oito votos sim então para que não haja problemas que eu não sei ou eu ou eu estou em dúvida por isso que a gente está convocando toda essa sociedade nós vamos pedir o comparecimento de vários deputados nós vamos pedir o comparecimento de vários segmentos do cidadão em si daquele que não mora na Serra do Curral mas tem interesse pela Serra do Curral nós vamos convidar todos os deputados um por um mandar aí uma comunicada deputado para deputado para estar presente para poder acompanhar dar o seu parecer tirar a sua dúvida para quando for entrar em votação todas as dúvidas estejam esclarecidas eu por exemplo não sou contra mineração eu sou contra a maneira com que é feita a maneira como é feita o modo predatório não tem limite é uma coisa impressionante eu não sou contra a geração de emprego nem a arrecadação de impostos não sou contra as importações eu não sou contra nada disso o que eu sou contra é o que se deixa depois ou seja nada buracos mais buracos e também a desenfreyada sem limite isso eu sou contra e nós temos muitas imagens que podem provar isso estudos que podem provar esse tipo de coisa mais uma vez parabéns por todos os membros aí pela coerência da gente assinar em conjunto mas não a retirada desse parecer deixando claro não foi retirado deixando claro é uma audiência pública para a gente futuramente já votar e tirar qualquer dúvida possíveis e imaginárias obrigado e parabéns mais uma vez a essa comissão retomando os trabalhos farei a leitura da fase interrompemos aqui um pouquinho em função do pedido de ordem passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição sujeita a apreciação de plenário sobre a mesma requerimento solicitando a proposta de emenda a retirada de pauta da proposta de emenda à constituição número 67 de 2021 assinado pelos deputados Mauro Tramonte deputado Oswaldo Lopes deputada Beatriz Serqueira deputada Ana Paula Siqueira deputado Gustavo Santana e deputado Ulisses Gomes em votação requerimento para encaminhar para encaminhamento deputada Beatriz presidenta é só no sentido de explicar quem está acompanhando os trabalhos da comissão que regimentalmente é preciso fazer isso o deputado Mauro Tramonte explicou muito bem parecer não está sendo retirado aparecer permanece é esse aí que vai para o debate mas para acontecer a audiência regimentalmente é preciso votar primeiro a questão da pauta e na sequência não é isso o requerimento da audiência então no sentido das pessoas compreenderem porque o rito regimental nos impõe algumas regras e essa é uma delas para realizar a audiência é preciso votar primeiro esse requerimento e é isso que nós fizemos todos conjuntamente para cumprir essa etapa e depois posteriormente a aprovação do requerimento de audiência correto deputada em votação o requerimento aprovado o requerimento passa-se a terceira ordem da fase a terceira ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação da proposição da comissão sobre a mesmo requerimento de autoria conjunta dos membros da comissão especial de análise da PEC a constituição do estado número 67 de 2021 que requer seja realizado nos termos artigo 100 quinto do regimento interno seja realizada audiência pública para debater tendo em vista a proposta da emenda constituição 67 de 2021 o processo de tombamento e os seus fundamentos concentuais técnicos e jurídicos em votação o requerimento aprovado o requerimento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares dos parlamentares dos convidados e presentes aqui conosco toda a equipe técnica determina a lavratura um momentinho determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agora correção cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos os parlamentares e parlamentares convolve com os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada com foco na audiência pública a ser realizada na próxima segunda-feira dia dia 20 de junho às 9 horas da manhã determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos